Do canal Lucas Oliveira Assessibilidade, tudo bem? Hoje eu não vim para fazer demonstração Eu vim para desejar a todas vocês A todas as mulheres que me acompanham Que amanhã, domingo, dia 8 de março É comemorado o Dia Internacional da Mulher Não só neste dia Mas Dia Internacional da Mulher todo dia Então quero desejar a todas vocês Feliz Dia Internacional da Mulher E caso houver qualquer negligência De crimes Como Violência Violência doméstica, por exemplo Que é considerado na Lei Maria da Penha Por favor Denuncie os agressores Não fiquem caladas Diz que 180 Por aumentar lá A gente deseja que seja Prisão perpétua Que É uma pessoa que faça uma coisa dessa com vocês Mulheres Tem que ficar na cadeia mesmo Tem que ficar na cadeia Entendeu? Cadeia Eu vou repetir a palavra E eu vou Até Pedir para que vocês Guardem na cabeça Um agressor Que faz Que faz qualquer maldade com vocês Mulheres Vão sabe para onde? Eu vou até Falar no meu microfone Que está na parte inferior Cadeia Vão para esse lugar E é isso Tchau, tchau